Olá galerinha do oitavo ano, como estão vocês? A tia tá morrendo de saudade E daí a tia resolveu fazer essa chamada Se vocês observarem, o nome de vocês tá dentro do coraçãozinho Porque quando bate aquela saudade, onde é que aperta? No coração Então pra desapertar essa saudade Eu vou fazer a chamada, chamando o nome de vocês Pra relembrar o nome de cada um de vocês Pra amenizar essa saudade um pouco Mas aí vamos combinar o seguinte Quando vocês assistirem o vídeo, eu quero que vocês lá no comentário Coloquem presente ou ok Porque daí é uma forma pra mim saber quem assistiu E também pra mim tá registrando presente, presença, né? A presença de vocês Então vamos lá, a chamada? Vamos lá! Ana Carolina Ana Caroline Ana Clara Araceli Arthur Bruna Emanuela Henrique Isabela Barjudi Isabela Pereira João Henrique João Henrique João Henrique Caio Letícia Marco Antônio Marco Aurélio Mateus Ricardo Filho Sara Chayla Chayla E Ana Como estão vocês? Espero que estejam todos bem, tá? E não esqueça de registrar presente ou ok pra gente poder registrar a presença de vocês, certo? Então galera do oitavo ano, agora nós vamos retornar ao módulo 2, capítulo 6 sobre produtos notáveis, onde a gente já iniciou a parte de fatoração, tá? A gente viu o fator comum em evidência e por agrupamento. E agora nós vamos para a fatoração da diferença de dois quadrados. Então vamos só relembrar o que é uma fatoração, né? A fatoração ela consiste em deixar a expressão algébrica em forma de produto, não foi isso que a gente viu? Então vamos lá, olha só. Essa fatoração da diferença de dois quadrados, ela é o inverso do produto notável que a gente viu, que foi produto da soma pela diferença de dois termos. Então relembrem que o produto da soma pela diferença de dois termos, em produto notável, fica a diferença do quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, fica o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então aqui agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai voltar lá, o resultado vai ser o produto notável, que é produto da soma pela diferença de dois termos. E quem são esses dois termos? Esses dois termos são exatamente os termos que foram elevados ao quadrado. Então aqui nós temos seis itens, tá? Que a gente vai fazer a fatoração da diferença de dois quadrados, cada um de uma forma específica. Então aqui no item 1, se a gente observar, o primeiro termo, quem que foi elevado ao quadrado? Foi x, né? x que foi elevado ao quadrado. No segundo termo, quem que foi elevado ao quadrado? Foi o 3 que foi elevado ao quadrado. Então se eu eliminar o expoente, né? Que foi o quadrado, sobrou o quê? 3 e x. Então esses foram os termos que foram elevados ao quadrado. Então qual é a forma fatorada da diferença de dois quadrados? Vai ficar o produto da soma pela diferença dos termos que foram elevados ao quadrado, que foi x e 3. Então no item 2 a gente vai fazer a mesma coisa. Se você quiser estar extraindo a raiz quadrada também de cada termo, para encontrar também mais rápido, fica fácil também. Então aqui o que vai acontecer? Se eu for extrair a raiz quadrada de 16, dá quanto? Dá 4. Então nós sabemos que foi o 4 que foi elevado ao quadrado. A raiz de A, A quarta. Quem foi elevado ao quadrado? Foi o A ao quadrado, tá? Para dar A à quarta. E 25, a raiz de 25, você preferiu usar a raiz da 5, né? Então nós sabemos que foi o 5 ao quadrado que deu 25. E a raiz de B ao quadrado dá B. Então nós sabemos que foi B que foi elevado ao quadrado para dar B ao quadrado. Se nós cancelarmos esses quadrados, né? Esses expoentes, o que que sobra? 4A ao quadrado e 5B. Então a forma faturada da diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma, tá? Pela diferença desses dois termos que foram exatamente os termos que foram elevados ao quadrado. Então vamos aqui para o item 3. No item 3, a mesma coisa, a única diferença é que cada termo é uma fração, né? Mas a gente vai resolver da mesma forma. Então aqui, como o numerador nós temos 36X ao quadrado Y à quarta, se a gente quiser também extrair a raiz quadrada do primeiro termo todo, dá certo também. Então aqui nós temos o 6, que foi elevado ao quadrado. Aqui para dar X ao quadrado foi o X, certo? E aqui Y à quarta foi o Y ao quadrado, que foi elevado ao quadrado, tá? Aqui no denominador, quem foi elevado ao quadrado? O 5, né? O 5 foi que foi elevado ao quadrado. Aqui no segundo termo, no numerador, nós temos o 11, que foi o termo que foi elevado ao quadrado, e o A ao quadrado, que foi o termo que foi elevado ao quadrado. No denominador, quem que foi elevado ao quadrado? O 4. Então se a gente eliminar esses quadrados, tá? Nós temos a forma fatorada, vai ser o produto da soma pela diferença desses termos que foram elevados ao quadrado. Ou seja, nós temos 6XY ao quadrado sobre 5, mais 11A ao quadrado sobre 4, multiplicado por 6XY ao quadrado sobre 5, tá? Sobre 5 menos 11A ao quadrado sobre 4. Daí nós temos o produto da soma pela diferença dos termos. Então aqui no item 4, também nós temos diferença de dois quadrados, tá? E daí a gente percebe que quem foi elevado ao quadrado aqui foi 7X mais 3, e aqui quem foi elevado ao quadrado foi 4 e o A, né? Então aqui foi o 4, que foi elevado ao quadrado, e o A, que foi elevado ao quadrado. Ou seja, nesse termo aqui, nós vamos ter 4A, certo? E aqui nós vamos ter 7X mais 3Y. Como que fica a forma fatorada? Fica o produto da soma, ou seja, eu vou pegar 3X mais 3Y, vou somar com 4A, tá? Produto da soma, pela diferença desses dois termos, que é 7X mais 3Y menos 4A. Então ficou produto da soma pela diferença desses dois termos. Onde é que você percebe que, tirando aqui esses termos do parênteses, nós não temos termos semelhantes, então a gente pode só pôr 7X mais 3Y mais 4A, aliás, multiplicado por 7. Continuando aqui, ó, aí nós temos aqui nesse item também, tirou do parênteses, 7X mais 3Y menos 4A. Portanto, produto da soma, pela diferença dos dois termos. No item 5 também nós temos uma diferença de dois quadrados, onde o primeiro termo é 3A mais 2B e o segundo 3A menos 2B. Então, na forma fatorada vai ficar o produto da soma desse primeiro termo com o segundo termo. Então, o produto dessa soma, desses dois termos, pela diferença desses dois termos. Então, nós vamos pegar o mesmo 3A mais 2B menos 3A menos 2B. Então, o produto da soma, pela diferença desses dois termos. Daí, aqui, nós vamos repetir, tá? Eu vou até tirar do parênteses, pra gente já ir fazendo o jogo de sinal aqui com esse segundo termo, ó. Vai ficar mais 3A mais com menos dá menos 2B, tá? Multiplicado por, aqui também vamos tirar do parênteses, tá? Vai ficar 3A mais 2B, menos com mais dá menos 3A, menos com menos dá mais 2B, correto? Daí, aqui nós vamos ter 2B com menos 2B, são simétricos, então vai zerar. Daí, nós temos 3A mais 3A, nós temos 6A, tá? Multiplicado por, aqui nós temos também simétricos, 3A positivo com 3A negativo, sobrou 2B mais 2B, que vai dar mais 4B, tá? Daí, aqui, a gente pode até multiplicar. C vezes 4, 24, 24AB, tá? Então, agora, nesse sexto item, a mesma coisa. Produto, aliás, diferença de dois quadrados, onde na forma fatorada vai ficar produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. Produto da soma, então, nós vamos rolar esse termo com esse, tá? Produto da soma multiplicado pela diferença desses dois termos, ou seja, esse termo menos esse termo. Daí, vai ficar X mais 2Y menos 2X menos Y, correto? Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse item 5. Vamos tirar do parênteses, fazendo o jogo de sinal, mais com mais vai dar mais 2X, mais com menos vai dar menos Y, tá? Multiplicado por, que é a mesma coisa, vamos tirar do parênteses, X mais 2Y, fazer o jogo de sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, correto? Daí, vamos resolver os termos semelhantes. Nós temos 2X com mais 2X, nós vamos ter 3X. 2Y com menos Y, nós vamos ter mais Y. Multiplicado por, X menos 2X, nós vamos ter menos X. 2Y com mais Y, nós vamos ter mais 3Y. E tá, fatorado. Vamos lá, oitavo ano, agora para as atividades. Então, na atividade do livro, eu vou querer a página 19, tá? Somente a 19. E nas atividades suplementares, eu vou querer também, somente a página 37, mas só o item 9, ok? Então, fiquem atentos ao prazo que eu darei no grupo.